Salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, e curta esse vídeo, deixe seu like, é muito importante para a gente, para o crescimento deste canal, para a gente repercutir a entrevista coletiva do técnico Tite, que finalmente falou de forma aberta, confrontada aos jornalistas, no início da tarde desta segunda-feira, e falou coisas importantes, e a gente vai destacar alguns pontos por aqui. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO, você não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, entre agora no site kto.com, faça seu registro, e quando você fizer o seu registro, você vai usar o meu cupom, BERNARDO, e aí eu vou lhe dar 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar, kto.com, entre lá, acesse o site, tá bom? Você que gosta de fazer uma fezinha, não pode perder essa oportunidade. Bom, o que eu tiro de mais importante dessa entrevista coletiva? Que Gabigol e Pedro podem jogar junto sim, né? Essa é a grande notícia dessa entrevista coletiva. Ele falou sobre isso, né? Não falou com convicção, não cavou que vai utilizar os dois, mas ele disse, falou, ó, um jogador mais como, entre aspas, né, na forma dele dizer referência, e outro mais como um jogador que o cerca por ali, no caso o Pedro, né? Se referindo claramente ao Gabriel. E disse também que não convocou o Gabriel para a Copa do Mundo, justamente porque ele não era um concorrente do Pedro. Os dois não competiram pelo mesmo lugar na seleção brasileira. De acordo com o Tite, um foi observado mais como um jogador que compunha ali, não meio de campo, né, mas um jogador que saía um pouco mais da área, no caso o Gabriel, e o outro que era o centroavante de fato, que é o Pedro. E os dois podem jogar juntos, sim, é óbvio isso, tá? Isso aconteceu, por exemplo, em 2022, quando o Donival Júnior não tinha o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique estava machucado. E aí o Donival Júnior coloca Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E isso não fez com que o Gabigol não criasse oportunidade de gol, ele teve muitas chances de fazer gol, fez muitos gols importantes, inclusive o do título da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, jogando em Guayaquil. Então você tem aí, cara, o jogador com essa possibilidade, né, que é o Gabigol. E no Santos, isso eu sempre gosto de bater nessa tecla, no time do Santos, campeão paulista em 2015, vice-campeão da Copa do Brasil também em 2015, o Ricardo Oliveira no centroavante, e o Gabigol era um jogador que jogava mais fora da área, né? Então isso pode acontecer. Acho que mais importante do que isso, pessoal, é entender o que quer da vida o Gabigol. Se ele vai ser um jogador que vai jogar o enorme talento que ele tem fora, ou não, se ele vai voltar a ser aquele Gabriel. Eu honestamente espero que sim. 2023 do Gabriel foi um ano pífio, foi um ano ridículo. Agora, ele pode ter, ele falou assim, sobre os atacantes que ele pode ter. Ele pode ter, por exemplo, o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, e o Luiz Araújo pelo lado direito. Ele falou sobre todas essas possibilidades, tá? Então tem muita coisa dita pelo Tite, que a gente pode tirar taticamente, e trazer pra você aqui no canal. Beleza? Saudações, até a próxima, valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.